Começou nesta semana em todo o país as ações do Maio Amarelo, que reforça a conscientização sobre a segurança no trânsito. O movimento Maio Amarelo surgiu em 2011 a partir da declaração da década da ação para a segurança no trânsito pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Desde então, o mês de maio se tornou calendário de referência para a intensificação de ações em diversos países. O objetivo é reduzir a violência no trânsito. Como curiosidade, o amarelo foi escolhido por representar o sinal de atenção na sinalização das vias, mas especificamente nos semáforos. No Brasil, em sua décima edição, a campanha criada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária tem como objetivo sensibilizar a sociedade para a importância da adoção de comportamentos mais seguros no trânsito. Em Balsas, a abertura oficial da campanha Maio Amarelo aconteceu nesta quinta-feira, dia 4 de maio, na Praça da Igreja Matriz, e teve a presença das forças de segurança envolvidas, Departamento Municipal de Trânsito, Polícia Civil e Militar, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal. Com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito, a campanha realizará blitz educativas em pontos estratégicos visando a conscientização a motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. O Movimento Maio Amarelo é um movimento internacional que fomenta essa ação coordenada entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil para discutir o tema segurança viária com o objetivo, claro, de reduzir os acidentes e mortes no trânsito e quem sabe um dia extinguir. Então, nesse ano, o movimento completa 10 anos e nos traz um tema muito relevante, um tema que nos remete a uma reflexão sobre as nossas atitudes no trânsito. O tema é, no trânsito, escolha a vida. Então, no mês de maio, essas ações, elas são intensificadas. O Detra Maranhão, ele intensifica as ações no mês de maio, devido ao Maio Amarelo, porém, nós fazemos essas ações durante todo o ano. Então, estamos, a 4ª Ciretran, ela está disponível para todos aqueles que queiram solicitar os nossos serviços, né? Nós temos uma coordenação de educação para o trânsito na Ciretran, coordenação essa muito atuante e estamos aqui disponíveis para quem queira solicitações e palestras. Os acidentes e mortes no trânsito ainda são uma realidade alarmante no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, anualmente ocorre cerca de 40 mil mortes no trânsito. Além disso, muitas pessoas sofrem lesões graves ou permanentes em acidentes de trânsito, o que impacta não apenas a vida delas, mas também de suas famílias e da sociedade como um todo. É necessário adotar comportamentos seguros no trânsito, como respeitar os limites de velocidade, não dirigir sob efeito de álcool ou drogas, usar cinto de segurança, cumprir as leis de trânsito e estar atento às condições das vias. Balsas hoje é a terceira maior frota de veículos do Maranhão e a maioria dos condutores em Balsas hoje, o que a gente tem observado é que são inabilitados. Então, a pessoa que não tem habilitação, ela não respeita, não se atenta à sinalização, não respeita à sinalização, uso do celular, falta do cinto de segurança, falta do capacete, então isso são fatores que contribuem para o aumento de acidentes. Então, a gente vai trabalhar este mês, mês do maior amarelo, trabalhar nas escolas, trabalhar a base, as crianças para levar essa mensagem de conscientização para os pais. Então, a gente entende que trabalhando as crianças, ela levando essa ideia para os pais terem respeito, conscientização à sinalização, então isso vai melhorar ainda mais os índices de acidentes. Nós procuramos realizar as campanhas preventivas nos 365 dias do ano, para que realmente nós possamos ter uma harmonia no trânsito, porque entendemos que as políticas públicas direcionadas ao Código de Trânsito Brasileiro, ela prescreve que a vida do ser humano é a maior prevenção que nós devemos buscar. Então, buscamos a preservação da vida do pedestre, do condutor e todos que utilizam a via de tráfego. Portanto, a nossa participação será em blitz educativa com o Departamento Municipal de Trânsito, Polícia Rodoviária Federal e outros órgãos que se envolvam nessa grande parceria. Durante o lançamento da campanha, foi realizado também um momento educativo para as crianças. Segundo Larissa Rios, coordenadora de educação para o trânsito da equipe do DMT, é brincando o que se aprende. Então, o objetivo é justamente esse, é apresentar as regras de trânsito para as crianças de uma forma lúdica. Para a criança, a gente tem que trabalhar uma temática de forma diferente, então eles acabam brincando e aprendendo, que essa é a temática que a gente sempre usa nessa coordenação de educação para o trânsito, voltado para as crianças na praça. Eu aprendi as leis de segurança, que quando for a moto tem que andar de capacete para não pagar multa, usa assim a faixa de pedrestre, o sinal, o E com a seta assim que não pode estacionar e quando tem um E sozinho é que pode estacionar e as leis de segurança. Eu aprendi que não pode mexer no celular quando está dirigindo e usar o capacete, senão vai que eu já muda. Você vai ensinar para a mamãe e para o papai também que não pode? Uhum. Muito importante, principalmente para as crianças, porque muitos acidentes com os adolescentes que acontecem, porque não tiveram ensino quando eram crianças. A PRF também realiza operações nas estradas federais que cortam balsas e região, fala das ações realizadas e dá algumas dicas para uma boa viagem. Inicialmente, é fazer uma vistoria do veículo antes de pegar a estrada, então é fundamental olhar as condições dos pneus, as condições dos faróis, as condições das lanternas, ser devidamente habilitado, obviamente, e respeitar as regras de trânsito, que é a premissa fundamental, não consumir bebida alcoólica, dentre outras.